Bom pessoal aqui fala o Start estou aqui dentro do servidor da PFM vou vos mostrar agora o sistema de caravanas aquela caravana ali ao fundo gemem é esta aqui podem ver que já está comprado vou fazer barra levar caravana como podem ver o icon desapareceu e a caravana está apagada ao corre depois como podem ver ela não sai está sempre fixa podem andar para onde quiserem como por exemplo aquela caravana ali imaginamos que é de um amigo meu e quero ver o padrão venho aqui venho aqui vou ficar vizinho dele vou fazer redexar caravana como podem ver deixei caravana então apareceu novamente o icon escrito o nome da caravana e o nome da comunidade protocol phone maps clique para entrar como podem ver tem aqui um interior o interior da caravana tem ali o banheiro vamos a ler esse sistema espero que gostem e fique atentos as novidades no time speak e no fórum tchau 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 tchau